Música A dica da fábrica dos óculos hoje é Varilux em dobro Sabem o que é essa promoção da Varilux em dobro? Nós já apresentamos aqui no programa Foi um sucesso e ela continua Você faz o seu óculos multifocal O óculos multifocal Que pode ser de grau ou de sol E você ganha a segunda lente Então você compra um par de lentes e já ganha o outro Imagina que você pode fazer dois óculos de grau Sendo que você vai pagar só a armação e vai ganhar a segunda lente multifocal Ou então fazer um de sol e um para o dia a dia Não é maravilhoso? Pois é, Varilux em dobro Lentes Varilux ouzais então Nessa super promoção Além disso gente, a fábrica dos óculos Ela trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro Tem uma experiência do professor Enio que é um experto quando a gente fala em ótica aqui no Rio Grande do Sul E trabalha com muitos produtos exclusivos A fábrica dos óculos possui laboratório próprio O que significa que aqui a gente sempre vai pagar menos pelo melhor É isso aí, a fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant Então não esqueça, Varilux em dobro É a hora de fazer